Aquele espírito. Aquele que a mãe foi morta pelo Thor? O que tem em ele? Isso sirva de visão. A vida dos homens não é nada para os deuses. Eu sei, pai. Você sabe, mas você escuta? Sim. Que bom. Podemos atracar por aqui. Muito obrigado. Passei pelar. Todo mundo todo tem. Passei. Estou indo para ver seus corpos. matando a arma. Não. O que é isso? 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 Bixi, eu tenho um contra-parente que eu não fiz nenhum ainda Tem que fazer 30 também eu estou deixando o trabalho quieto eu estou deixando o trabalho quieto certo eu estou deixando o trabalho quieto 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 sim veidergar posto avançado sul do rei anão rei anão já ouviu falar de um rei anão não ouvi rumores sobre um poderoso anão governando uns coitados não muito longe daqui não que tenha me perguntado a gente tem 6 artefatos um portal mesmo com um favor uma loja um marco de conhecimento um baú lendário um baú anormil três corvos um santuário um 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 que massa Também tem um monte de coisa aqui Ah! Consegui fazer isso virar arco de neve Agora se cuidem Vamos lá então, marco de conhecimento Loja Agora eu vou achar só no marco de conhecimento Vou ver aqui É verdade que eu falei que tem dificuldade de trabalho É verdade que eu falei que tem dificuldade de trabalho Pronto Pronto O droga O que aconteceu com essa gente? Siga as pistas Ok Bom Tem marcas chamuscadas Eles estão todos juntos Podiam estar se escondendo de algo que cospe fogo Mas morreram no fim Olha aqui garoto Sim senhor Maldito rei anão Ruina da humanidade Ele não me parece um bom rei Por que será que era tão odiado? Estão todos mortos Isso importa? Não Só estou curioso A curiosidade é perigosa garoto Concentre-se Eu já peguei mais dois marcos de conhecimento Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas Irritantes, mas engenhosas Acho que devem ter sido anões bem importantes Parece um dragão Parece um dragão Truma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, travou aqui, deve... Vai, vai, deixa... O que é aquilo ali em cima? Vai, 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 vai... Deixa eu abrir a porta aqui, não... Vai pra cima? Vai, vai... Vai, vai... Morto. Aposto que tem mais desses por aí. Inimigo atacando! Vai, vai... 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 Lugar nenhum? Lugar nenhum, pelo menos. É um caminho de volta. Vai, vai... Vai, vai... L cel per Shine é um Yasir... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. maxx bem decisiva de destruir... Vai, vai me derrubar Скare. Eu sei disso, garoto. Um dragão acalentado. A mamãe tem várias histórias. Vamos ajudar? Esse dragão é perigoso. Deve ser. Mas parece tão triste. Não sei como esses rugidos e choques podem ser presos, meninos. Isso! Vai ensinar a ele! Vai ensinar a ele. 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 Um de três. Um de três. Tomem pra essa área primeiro Depois eu dei certinho onde estão cada coisa Não, não era isso que eu queria não Tá Não vai ter nada Vamos libertar o dragão pra ele Quem tá atacando? Tô preparado Ali Ai, que bota que tem aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, Jin! Sacanagem Acho que era essa a porta Vou seguir mais um pouquinho O ar fresco é tão bom Hum Acho que deixei alguma coisa para trás Não desce Não, é que eu estou me distanciando só Não desce Não desce Ah, tinha um pouco Vamos para cá Aqui era o último Aqui era o último Não desce Não desce Não desce Não desce Não desce Acho que vamos descobrir se dragões sentem gratidão Ah, esse foi o último Sim senhor É o último dragão É o último dragão já Não desce Acho que tinha mais um Lá no norte No norte tinha um aqui Não desce Não desce Não desce Não desce Não desce Por favor não devora a gente Por favor Garoto, prepare-se É o último dragão Que salve É o último dragão Que salve Obrigado.